Tem quatro processos R.8.500, R.5.11.2013.19. Homologação da tarifa de uso do sistema de transmissão, aplicável ao consumidor, companhia e industrial, cimento, apoio de I.S.A. para o ciclo 2013-2014. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. A Resolução 281-1999 estabelece as condições gerais para as condições de acesso e uso do sistema de transmissão, a contratação, enquanto que a Resolução Normativa nº 399-2010 regulamentou a contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível e temporário e da outras providências. Por meio da Resolução Morogatória 1555-2013, foram estabelecidos os valores das TUST para o ciclo 2013-2014, como também a aprovação da base de dados. Em 29 de fevereiro de 2013, o Operador Nacional do Sistema Elétrico emitiu o parecer de acesso nº 2.1.015-2013, referente à análise do acesso do consumidor cimento à rede básica na SE, que xerê em 230 KV, por meio do seccionamento da linha de transmissão de 230 KV Russas 2, mostro a 2. Em 23 de março de 2013, por meio da carta ONS 0153-200-2013, foi emitida a revisão 2 do parecer de acesso acima citado. Em 27 de fevereiro, foi celebrado o CUS nº 001-2014, na modalidade de consumo, entre a Companhia Industrial de Cimento Apol de SA e ONS, com contratação do MUST, na subjeção de Kixerê, em 230 KV, conforme Tabela 1. Na Tabela 1, são apresentados o MUST, contratado pela Companhia Industrial Cimento Apol de SA. Em 7 de julho de 2014, o ONS solicitou o valor da TUST, os horários de ponta e fora ponta, para o ciclo de 2013-2014 e 2014-2015, aplicados ao consumidor da Companhia Industrial de Cimento Apol de SA, uma vez que não consta na Resolução 1555-2013 e na Resolução 17558-2014. A SRT concluiu a instrução do processo por meio da nota técnica 210-2014, em 17 de julho de 2014. Em 5 de março de 2014, o processo de 7 de 2014, o processo foi distribuído à relatória. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O processo trata da informação dos valores das tarifas de uso de sistema de transmissão TUST, aplicados ao consumidor da Companhia Industrial Cimento Apol de SA, para o ciclo de 2013-2014. A conexão do consumidor Cimento Apol de SA, rede básica, se dá por meio do seccionamento LT 230KV Russas 2, na SE Kichere, localizada a 25 km da SE Russas 2 e a 50 km da SE Mossora 2, conforme o parecer de acesso do NS nº 2.1-2015-2013. O seccionamento para a conexão do consumidor livre não consta na base de dados do ciclo 2013-2014. Portanto, adota-se para o período a TUST da barra mais próxima, ou seja, a SE Russas 2, em 230KV. As TUST do ciclo 2013-2014 foram aprovadas por meio da Resolução 1555-2013, a qual não considerou as TUST da rede básica, tarifas de uso de sistema de transmissão, nos horários de ponta e fora ponta do consumidor Companhia Industrial Cimento Apol de SA, na SEX Kichere 230KV. O contrato do sistema de transmissão nº 001-2014 foi celebrado em 27 de março de 2014, com vigência a partir de 1º de maio de 2014, após a publicação da Resolução 1555, cuja base de dados não considerava o acesso à rede básica do consumidor Cimento Apol de SAX Kichere 230KV, de forma que não havia TUST, calculada para o consumidor. Assim, faz-se necessária a publicação das TUST referente ao ciclo 2013-2014, conforme base de dados aprovada pela Resolução 1555-2013, para que o INS possa calcular e efetuar a cobrança do encargo do sistema de transmissão retroativo, desde maio de 2014, que é devido ao consumidor Cimento Apol de SAX Kichere, onde são indicados os valores ponta e valores fora de ponta. Como a cobrança dos encargos referente ao mês de maio de 2014 será efetuada no ciclo 2014-2015, é necessário atualizar a TUST pelo índice de atualização da transmissão, no período a fim de atualizar os valores de junho de 2013 a junho de 2014. O IAT é calculado pela composição dos índices de reajuste dos contratos de transmissão das relações de rede básica em operação a cada ciclo tarifário, considerando os parâmetros apresentados na tabela a seguir. Na composição do IAT, são considerados a rápidos contratos registrados pelo IGPM no ciclo 2013-2014, a proporção da rápidos contratos registrados pelo IPCA no ciclo 2013-2014, o IGPM acumulado de junho de 2012 a junho de 2013, e o IPCA acumulado no período de junho de 2012 a junho de 2013. E aí são colocados os valores referentes a esses valores. É considerada também a forma a seguir, onde são aplicados aqueles parâmetros, de tal sorte que o valor calculado na tabela 4, apresenta o TUST na rede básica, preço de junho de 2014, e o cálculo da cobrança do EUS retroativo devido pelo consumidor Cimetra Podi. O valor da TUST em cargo de referência a contos de desenvolvimento energético CDE, aplicados aos consumidores conectados à rede básica no ciclo 2013-2014, são aqueles aprovados no anexo 2A da resolução 1555-2013, e no caso do referente do consumidor, no Estado do Ceará, as TUST, CDE, S, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, aplicadas são aquelas reproduzidas na tabela 5. Na tabela 5, são indicados o regime tributivo, não-cumulativo e cumulativo, e as respectivas TUSTs nas regiões norte e nordeste, referentes ao encargo do período de 2013-2014. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.0045.11, de 2013-19, voto por aprovar as TUSTs de rede básica aplicáveis ao consumidor, companhia industrial de cimento Apodi, S, A, no ponto de conexão da SX-230KV, é de R$ 1,006,00 por quilômetro mês no horário de ponta, e R$ 0,97,975 por quilômetro mês, fora de ponta, a preço de junho de 2014, para o ciclo de 2013-2014. Aprovar os valores das TUSTs dos encargos referentes à CDE, para a região norte-nordeste, aplicados ao consumidor, companhia industrial de cimento Apodi, no ciclo de 2013-2014, e são aqueles dispostos no anexo 2A da resolução 1555-2013, conforme a tabela 5, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamado que a Ture decidiu por aprovar as TUSTs e RB aplicáveis ao consumidor, companhia industrial de cimento Apodi, S, A, no ponto de conexão da S, A, Kixere, 230KV, o valor de R$ 1,006,00 por quilômetro mês, no horário de ponta, e de R$ 0,975,00 por quilômetro mês, fora de ponta. Os valores a preço de junho de 2014, para o ciclo de 2013-2014. Também aprovar os valores das TUSTs, em cargos referentes à CDE, norte-nordeste, aplicável ao consumidor no período, no ciclo de 2013-2014, são aqueles dispostos no anexo 2A da resolução 1555-2013, conforme a tabela 5. Próximo aí. Próximo aí. Obrigado.